O espírito natalino no shopping de Governador Vladares é novidade com a decoração com o tema Natal Nevado. Cerca de 40 mil micro-lâmpadas de LED foram instaladas para encher os olhos e incentivar as compras de fim de ano. Eu gosto desse negócio de Natal, que as mesas cheias de comida, a reportagem aqui balança. As luzes já estão acesas, as guirlandas estão postas e a grande árvore já foi montada. O Natal no shopping de Governador Vladares já começou. A comemoração deste ano é temática e celebra os 25 anos do shopping. Este ano nós estamos com a temática especial que é em relação aos 25 anos do GV Shopping, porque este ano nós completamos 25 anos. Então nós trouxemos uma decoração com o tema Natal Nevado, uma decoração diferente, onde os clientes têm gostado muito, têm se surpreendido com essa nova decoração. Então o público pode vir conferir essa decoração que está lindíssima. Dentro da decoração nós temos o carrossel, o trenzinho, que são essa decoração interativa. Cerca de 40 mil micro-lâmpadas de LED foram instaladas no empreendimento. E para incentivar as compras de fim de ano, uma promoção especial com o sorteio de um carro foi montada. A campanha este ano está especial, porque a cada 400 reais em compras, nas lojas participantes, o cliente pode ir lá no estande da promoção, ele recebe dois cupons e pode ser sorteado com o carro ou ganhar um vale-compras no valor de 500 reais instantaneamente. As lojas participantes da promoção são identificadas por este selo especial. Ednei está no shopping de Valadares há cerca de 20 anos. Ele conta que está participando da promoção do shopping e que para ter boas vendas neste ano durante o Natal, a preparação começou cedo. A expectativa é enorme, é uma data extremamente importante para a gente, é a nossa maior data comercial. Então a gente projeta sempre corrigir e melhorar para cada ano a gente ter uma condição melhor. A gente tem essa cultura brasileira de sempre deixar para a última hora, então a gente procura melhorar o atendimento, ter um atendimento de mais qualidade, um atendimento específico. A gente procurar viver com o cliente de comprar antes, a gente fez uma condição de pagamento, a gente fez descontos especiais e até a troca realizada até após o Natal. Então assim, são condições favoráveis para o cliente comprar hoje, fazer uma boa escolha, ter a opção melhor de escolha com preço e condição melhor. Essa campanha já é um sucesso de vários anos, então assim, o cliente tem a vantagem de estar concorrendo a vários prêmios a um carro, né? É um sonho de todo mundo, então hoje esse ano tem um carro especial, então vale a pena vir comprar, vale a pena antecipar suas compras para fazer boas escolhas e quem sabe ganhar um carro. Já nesta loja de perfumaria, a gerente conta que uma das estratégias adotadas para garantir boas vendas no fim de ano foi a de unir itens da Black Week com as ofertas especiais do Natal. Então, além de vários estojos também, né? De edição limitada, que vem com algum acessório exclusivo ou com desconto diferencial também, né? A gente está com vários produtos na promoção, inclusive alguns já da Black Week também, né? E fora, né? Um atendimento diferenciado também, nossas equipes já estão sendo preparadas já para essa data, né? Então, assim, a gente caprichou aí para final de ano ter bons resultados, bom atendimento, né? E um diferencial para o cliente. Então, as nossas expectativas são sempre as melhores porque a gente sabe, né? Que nem que seja de última hora, a pessoa não deixa de presentear um amigo, um familiar ou é convidado para algum evento, né? E quer levar ou alguém que ele lembre também que queira demonstrar gratidão. Então, as expectativas são as melhores.